Música A história do jogo começa com o Mickey e Donald Organizando um show de mágica para seus amigos Aparentemente, serem os dois personagens mais rentáveis do estúdio Disney Não está sendo o suficiente para pagar as contas E eles precisam arranjar uns bicos de vez em quando Enquanto preparavam a apresentação Donald encontrou uma porta com aparência sombria Cauteloso como sempre Mickey adverte o amigo a não se aproximar dela Mas Donald não dá ouvidos ao companheiro Como é de se esperar, os dois são tragados pela porta E acabaram em um mundo mágico e misterioso Cheio de criaturas dispostas a matá-lo e transformá-los em estofados Como não podia deixar de ser Um feiticeiro do mal tem suas garras sobre este mundo mágico E cabe os heróis o derrotarem Para não apenas liberarem a população desta estranha e violenta terra Como também voltarem para casa O enredo é bastante simples e remete aos clássicos desenhos animados da dupla Onde tinha uma carreira diferente a cada episódio Independentemente dela Sempre se mantiam em alguma enrascada Aliás, este é um dos poucos games da marca Disney Que reúne os dois personagens Normalmente, Mickey e Donald estrelam games próprios Enfim, a paleta de cores ilimitada do Mega Drive Novamente obrigou os programadores a saturarem todos os tons presentes na tela O que poderia ter sido a desgraça de muitos títulos Foi a salvação deste Pois, mais uma vez, foi esta a peculiaridade que deu ao game O seu árduo desenho animado Todos os cenários são muito bem coloridos e vivos e variados Cada estágio possui sua própria identidade E é bastante distinta do próximo O que sem dúvida evita que o game se torne cansativo Os personagens são lindamente animados e expressivos E possuem animações bastante fluidas Não apenas o Mickey e Donald Como também os inimigos Sejam comuns ou chefes de fase Eu juro, Mickey passa o jogo inteiro com carinha de aterrorizado Talvez este estranho mundo novo Lembre de tudo que passou em Cast of Illusion E os velhos traumas de guerra tenham vindo à tona O som do jogo é muito bom Mas embora as canções sejam bem executadas Não são tão bem compostas quanto os presentes nos games anteriores Ainda estou cantarolando o tema da fase do México Desde a última vez que joguei Quackshot Mas nenhuma música presente em World of Illusion Teve o mesmo efeito Aliás, este também é um dos poucos games da geração 16-bits Onde podemos ouvir as vozes de Mickey e Donald Embora com resultados um pouco impressionantes Os personagens soam um pouco rouco toda vez que abrem a boca Seja quando sofrem dano Ou quando fazem alt Ou quando pronuncia alakazam Para executar os feitiços Mas na época do seu lançamento Tal problema poderia ser revelado facilmente Mas hoje em dia se torna cômico A jogabilidade é clássica do gênero plataforma Saltos Abismos Avanço linear pelas fases Ah, que tempo bom Linear eu disse? Não exatamente Mas eu falo mais a respeito daqui a pouco Mickey e Donald funcionam de forma idêntica E possuem o mesmo tipo de ataque Mesmo a velocidade de movimentos Escolher qual deles usar É a mera questão de qual personagem o jogador prefere Tanto Mickey quanto Donald estão pouco ágeis neste game Jogadores que estejam acostumados com a mobilidade dos dois games anteriores Terão um pouco de trabalho no começo Mas não é nada que não possamos nos acostumar Após a primeira meia hora do jogo Ambos atacam com capas de mágica Disparam estrela nos inimigos E precisam atingir os oponentes Com movimento de capa Para derrotá-los Uma vez que as estrelas apenas paralisam eles por um tempo É um pouco difícil se acostumar Isso no começo Mas nada qual o jogador não possa se acostumar com um tempo Nossos heróis também podem correr pela tela Não é uma habilidade que deva ser usada o todo tempo Para acelerar os movimentos da dupla Mesmo porque não os torna muito mais rápidos Mas sim em movimentos específicos Para escapar de perigos como cavernas desmoronando Há trechos aéreos e submarinos Onde Mickey e Donald usam mágica para poderem voar ou respirar debaixo d'água E precisam atravessar um longo trecho sem a possibilidade de atacar os inimigos E essas etapas dependem do reflexo do jogador e sua capacidade de orientação Para que os inimigos possam ser evitados E a saída de fase é encontrada facilmente Agora lembra que eu disse que este game é melhor aproveitado quando é jogado com amigo Pois bem, Mickey e Donald possuem habilidades iguais Mas o progresso de fase para cada um é diferente Por exemplo, Mickey pode passar abaixo por espaços apertados E Donald instala graças a seu bundão de pato Precisa encontrar uma rota alternativa para poder encerrar a fase Os caminhos diferentes seguidos pelos dois Levam lugares diferentes a cada um dos personagens que possuem sua própria leva de fases Avançando em dupla, Mickey e Donald precisam ajudar um ao outro Para poder prosseguir através do estágio Se fizerem tudo direitinho, como bons amigos e patriotas Descobrirão caminhos impossíveis de serem acessados em partidos solo Ou acessarão fases exclusivas para um modo de dois jogadores Além de um final especial Somente os estúdios Disney conseguiram gerar um game Onde os jogadores teriam prazer em ajudar um ao outro Ao invés de ficar tentando se matar a cada segundo Você sabe do que estou falando Lembra todas as vezes que jogou seu amigo no abismo em Double Dragon Ou quando pegou o galeto antes dele em Final Fight Sendo que ele precisava mais do que você Aqui não tem dessa Ou você trabalha em equipe ou não termina o game O World of Illusion é uma das mais agradáveis experiências Que uma pessoa pode ter em um Mega Drive até hoje Os múltiplos caminhos de fases Fases diferentes do jogo são um excelente estímulo Para muitos e muitas partidas Na época de seu lançamento Este game não se tornou tão badalado Quanto Castle of Illusion e Kakushot Mas pode ter certeza Vale cada segundo do tempo investido nele Depois deste, demoraria algum tempo Para Mickey e Donald voltassem ao game Isto aconteceu na trilogia lançada pela Capcom no Super Nintendo Cuso o último título justamente em que os dois se unem em forças Mais uma vez e nunca chegou ao ocidente Bom, vou indo nessa Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal Assim vocês ajudam bastante para o crescimento do mesmo Quem não está inscrito no canal Bora clicar em se inscrever e ativar o assininho Para receber todas as atualizações do canal E valeu, falou Até a próxima Fique com Deus Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Tchau.